O DJ do baile, o famoso garanhã Conheço dentro da mulher como o famoso puta Ela vem cheia de fogo jogando, quando, quando Ajuda ajuda a puto do seu lado Ajuda ajuda a puto do seu lado Ajuda ajuda a puto do seu lado Joga, 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 joga com tu salvador Joga, 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 joga joguinho Vinha pro tabuão, ó, pega essa visão Da vinheta atira dentes, ó, pega essa visão Joga, 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 que tu safadão as 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 Pra jantar, 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 pra jant Legenda por Sônia Ruberti